Olá, aqui é a Amaya, atual capitão do Team B e Tieto Manager, e estou aqui para te convidar para a nossa audição para a 2ª geração draft do B.R.S. Party. Essa audição é um pouco diferente das nossas audições normais, já que ela consiste em 3ª etapa, que são elas. Primeiro, inscrição por meio do link na descrição, onde vocês preencherão com suas informações e anexarão sua música de audição. A música pode ser qualquer uma desses que fez no japonês, então escolha uma música que goste muito para se sentir mais confortável e à vontade para cantar. Segundo, reunião comigo, nossa sua canta com o Rororo e nosso outro Tieto Manager, o Taru. Usaremos essa reunião para te conhecer melhor e também explicar o funcionamento do grupo e suas regras. Terceiro, essa etapa consiste na sua introdução, no meio de um vídeo postado em nosso canal, onde você cantará o ritmo de uma música e falará um pouco sobre você, como suas idas favoritas, hobbies e etc. Quarto, na etapa final, vai virar o Concerto Draft, que será lançado aqui mesmo no canal. E no mesmo, após a apresentação de todos os membros, será revelado quais membros passaram e para qual time foram escolhidos. Lembrando que, apesar de serem escolhidos previamente para um time, todos ainda começarão no time quem que seja. Porém, os membros Drafts têm o benefício de serem promovidos mais rápido. Qualquer dúvida sobre as etapas, deixaremos abaixo linkado também nossa playlist da audição da primeira geração Drafts, para que possam dar uma olhada e ver na prática como funcionam algumas etapas. Nossas inscrições começam hoje e irão até o dia 30 de abril, então tome cuidado para não perder o caso, hein? Lembrando que no BRS, acima de tudo, priorizamos sempre a diversão e o prazer de cantar. Somos uma grande família. Aguardamos ansiosamente as suas inscrições.